O que a gente não quer filmar, não quer ver, mas a dura realidade das cidades, a violência está indo. Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Então acaba que a cidade Fica Muito longa Aqui eu já estou Se eu seguir direto Eu vou parar lá Nos outros pereiros da vida Nós vamos pegar aqui O bolo de São Geraldo Então acontece Que a cidade vai esticando muito Aqui eu já estou com quase 10 quilômetros Do centro de Fabriciano Então começa a complicar A logística A movimentação para trabalho E embora o início Seja mais tranquilo Acaba que a cidade Vai ganhando Caratística assim Só que aqui também Tem muitos morros assim De Como ele fala? Meia laranja Você vê Aqui ao lado É um morrão gigantíssimo Mas eu estou o tempo todo Aqui no plano Então esse é um dos morros Por exemplo Que foi povoado Deixa eu ver aqui Passou de relance aí Aqui tem muitas árvores Não deu para ver Mas é um top Que está bem povoado Bom, rua Salustiano Costa E vou chegando aqui no fundo No final desse bairro aqui De Fabriciano Ele estica mais uns oito quarteirões Mas aí para o fundo E nós vamos Parar por aqui Algumas situações Que ficam Perigosas Aqui o pessoal Buscava, né? Um ponto Para construir A gente O morro desse lado Aqui é até Razoável E por isso O pessoal vai povoar Mas olha que belíssimo Muito bem Chegamos aqui, ó Então Chegamos aqui No bairro Floresta É aí O fim do bairro Floresta Olha que belíssimo Cadeira Não tem Vou até virar Na esquina de frente ali Mas não pense que acabou A esquerda aqui, ó Em direção àquela pedreira lá Vamos dizer assim É... Vai esticando o bairro E a direita aqui Também Mais ao fim Então vai seguindo os bairros aí Aí quando eu falei dos morros Meio laranja aqui, ó Uma noção deles aí Beleza, gente Vamos encerrar esse vídeo Por aqui Tá uma piada aí Um pouquinho De alguns bairros De Coronel Fabriciano Minas Gerais Vou voltar Ao topo do morro Ó o topo do morro Maranço, olha E outra meia laranja Aqui virada pra baixo Beleza? No próximo vídeo aí Nós vamos saber Como sair desse fundo aqui Floresta, Silvio, Pereira, etc Sem ir lá Na... Bagalhães E Centro de Fabriciano Pra sair Praticamente Na divisa do empatio Abraço Fui Fui Inflactive Fui No Emfl infect Apura Cat I I I I I I